Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Vázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviver Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha casa Me chama teu nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Termino, emauto a minha pedra Eu preciso tanto de um milagre Não proposing o meu nome Meu nome é minha história Reclusa entãoracia os meus sonhos Como eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Melhor o mês